Vereador Jovino, eu peço a V. Exª, só um minuto, que o vereador Bruno Cunha quer entrar pela ordem. Vereador Bruno Cunha. Obrigado, presidente, pela ordem. Só deixar uma situação muito clara, justamente por isso que eu venho cobrando muita seriedade nas questões da nossa CCJ, porque, quando a gente abre para um vereador que tem um parecer incondicional, a gente fica numa situação como essa questão. Levando e considerando, vereador Alme Vieira, que levou um parecer, sim, jurídico da questão incondicional, e que eu já conversei com o vereador, inclusive, que o caminho é, através de indicação de anteprojeto via Poder Executivo. E aí tem uma outra situação, que é a gente cobrar o andamento de muitos projetos, anteprojetos que vão para o Poder Executivo, mas que demoram para conseguir ser instaurados. E aí eu entendo o sentimento do vereador nesse sentido, acho que a gente pode aumentar e melhorar essa comunicação, vereador Silvio Zimmermann, mas acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Inclusive, frisar que nós tivemos o recorde na nossa CCJ agora, na nossa comissão de terça-feira, com sete projetos inconstitucionais que foram colocados. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ter um critério, um cuidado muito grande nesse sentido, para a gente evitar algumas situações difíceis, constrangedoras, e não termos sentimento de injustiça por alguns projetos de uns, com parecer inconstitucional, passar, e de outros não. E, nesse sentido, entendo e compreendo o vereador Alme Vieira. E tenho sido chato e ganhado o título de monstro da CCJ, mas me honro muito desse título. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jovino Cardoso, com o tempo de cinco minutos e trinta. Meus cumprimentos, senhor presidente, senhores vereadores, as comunidades acompanham também através de vossos lados. Senhor presidente, eu também quero trazer, nessa casa, um assunto que é do meu interesse, que na CCJ foi ameaçado na questão de que vai ser apresentado um projeto, um projeto de lei, para caçar o vereador que ia apresentar projeto de lei constitucional nessa casa. Estou morto. Veja só. Nasceu morto. Nasceu morto. Ou acordou morto, conforme diz o vereador lá de Manaus. O seguinte, e aí um vereador, que eu vou citar o nome dele daqui a pouco, usa as redes sociais com muito orgulho, arquivamos esse projeto, dizendo que é uma discriminação às mulheres, o projeto de meia-entrada. Senhoras e senhores, discriminação é a mulher, quando vai procurar um espaço em todo o segmento de trabalho, na sociedade, de uma forma geral, sempre o salário menor do que o sexo masculino. Isso é discriminação. Isso sim é discriminação. Então, tem tantas outras coisas. E o nome parlamentar, que eu admiro, entendo, V. Exª, que, como eu também estou aprendendo muito nessa casa, V. Exª vai aprender muito, usar essa palavra com muito orgulho, é uma questão de política velha. Ele veio para fazer política nova, o vereador Bruno. Política nova. Veio para fazer política nova. Então, eu não posso entender que o nome parlamentar vem com essas ideias, de usar nas redes sociais, se apropriar do projeto meu, para querer aparecer na mídia. Eu não consigo entender, mas vou conceder uma parte, a V. Exª. Com a palavra, em a parte, o vereador Bruno Cunha. Vereador Jovino, com todo respeito, repito o que falei na CCJ, que o projeto, além de inconstitucional, é um projeto que é desrespeitoso com as mulheres, e faço da minha voz, a voz de várias amigas e mulheres, que se sentiram, sim, agredidas com essa questão. Sentiram agredidas porque o que as mulheres precisam não é meia entrada em festas noturnas, mas, sim, serem respeitadas, sim, diariamente, e a gente lutar para fiscalizar, para que não tenhamos discriminação conforme a nossa Constituição e que tenham reconhecimento. As mulheres não querem favores, as mulheres querem serem respeitadas com igualdade. E digo mais, eu acho que o que não concede, e que não é justo, o vereador Jovino, é um vereador que já passou por essa casa, que já foi vice-prefeito dessa cidade, apresentar, numa mesma CCJ, quatro projetos inconstitucionais. Desculpa, de duas questões, uma, ou má intenção ou desinformação. Eu prefiro entender que é desinformação, e aí eu faço, sim, uma sugestão, porque acho que a gente tem responsabilidade de estar por dentro das questões. E eu acho que o que não é certo em uma velha política é um vereador que já passou pela casa e foi vice-prefeito, apresentar, numa mesma sessão da CCJ, quatro projetos, com o objetivo aqui de jogar temáticas e de agradar a população e de fazer um discurso aqui que não é real para botar a gente em situação constrangedora. Na verdade, Vossa Excelência, eu acho que fez direito, mas faltou em algumas aulas, algumas matérias, porque nós temos a liberdade até de fazer a apresentação de qualquer projeto nessa casa. E eu me estranho muito, Vossa Excelência, se apropriar de um projeto para querer aparecer na mídia. E ainda fala muito em conectar Blumenau. Olha só, quando eu me refiro à minha entrada, é para as mulheres, sim. E isso não é discriminação, é valorização das mulheres que lutam, que constroem a nossa história do dia a dia também. Discriminação, quem sabe, é a forma que eu vou apresentar para Vossa Excelência aqui algumas das vossas posições, da vossa posição, quando se candidatou e dizia uma coisa, agora faz outra, na verdade. Então, eu não posso aceitar essa questão de Vossa Excelência. Jamais vou conseguir admitir eu mesmo que Vossa Excelência se apropria de um projeto meu e vai usar as redes sociais. e ainda eu não sou professor de língua portuguesa, mas a manifestação, aonde deixei claro, essa palavra não é muito correta aqui nesse texto, nobre vereador. E dizer a Vossa Excelência que eu tenho aqui, quando Vossa Excelência fala em conectar Blumenau na campanha, Vossa Excelência usava, dizendo, olha, vou fazer, não vou aceitar cargos na Câmara, não vou aceitar carro, vou economizar, vou fazer dessa forma. Vossa Excelência tem aqui, eu não vou mostrar os nomes por ética, mas eu tenho aqui, os nomes de todos eles que Vossa Excelência indicou no governo. Eu pensei que dava uma coma, mas dá uma tupique cheia. Então, então, senhoras e senhores, então, passa de 23 mil reais os cargos por mês que são gastos só com as indicações do Nópol parlamentar. Então, senhoras e senhores, vamos pensar bem antes de usar essa tribuna. Isso aqui é uma escola, é um aprendizado. E eu dizia aqui há poucos dias, não dou seis meses para nós começarmos a ter, não é, vereador Adelino? Discursos a colorar, mais acelerados, ou que seja de uma forma mais ríspida com os senhores vereadores, como tem acontecido. Então, eu não vou admitir que use dos meus projetos, que eu vou continuar apresentando e quero que Vossa Excelência se apresente um projeto para caçar ali os projetos inconstitucionais. O primeiro a ser caçado deve ser talvez o chefe maior do município que muitos projetos vêm aqui que nós temos que conversar. Então, senhoras e senhores, nós não podemos admitir isso, não podemos. Vossa Excelência quer aparecer? Use os vossos projetos, não os meus, certo? Eu gostaria que Vossa Excelência me concedesse, tive quase dois minutos de a parte, sempre te dão um minuto, se puder me conceder três minutos. Três minutos. Então, seria isso. Na verdade, eu respeito o vereador, eu respeito Vossa Excelência, Vossa Excelência tem sido um vereador que trabalha, que luta, mas não usa dos projetos meus para se manifestar, para aparecer, porque não é legal. não é legal. Isso fica uma questão meia ruim, não é agradável, prova disso. Vossa Excelência devia postar nas redes sociais os cargos e os nomes que eu tenho aqui. Quero que Vossa Excelência poste. Eu tenho tantos cargos, dá tantos mil por mês, vai custar tanto, isso Vossa Excelência deveria postar. Aí nós vamos falar diferente com o outro. Eu falo isso, não, vereador, porque eu não mando recado. Eu sou muito direto. Eu não gosto de falar por trás, pelas costas, eu sou muito direto. Admiro Vossa Excelência, Vossa Excelência é um bom vereador, só que tem horas, como eu sou corrigido, Vossa Excelência, eu acho que também tem que entender essa questão. Eu quero falar aqui de um assunto, de um assunto que me preocupa, que foi trazido nessa casa. até porque, senhoras e senhores, a comunidade de Blumenau, com mais, com mais de 600 ruas irregulares, está aqui, desde 2012, aprovado pelo, então, ex-prefeito, João Paulo Kleinobim. Quase cinco anos o horto florestal espera a documentação, o título de posse. E aqui eu quero parabenizar o atual secretário, juntamente com sua equipe, que está trabalhando, que está forçando, está no projeto, o projeto para vir para essa casa, mas, desde 2012, nós já estamos quase em 2018 e nada ainda. E a comunidade continua esperando, a comunidade continua esperando. é lamentável. Temos que regularizar, sim, as nossas comunidades da periferia. Nós temos muita gente, inclusive, próximo ao centro da cidade, que não tem condições de fazer a ligação da água ou até mesmo a ligação de luz, porque não tem os seus documentos em ódio, ou seja, não tem o título de posse ou escritura. Então, eu lamento. Por isso que eu digo, Blumenau avança, avança nesse governo, pelas mentiras e as inverdades. Prova disso? Está aí. Foi feito agora há pouco uma reunião com o vice-governador dizendo que liberar 15 milhões para a margem esquerda até agora nada. As ligações de água conforme o jornal de Santa Catarina, está aqui? É a taxa mais cara e o povo paga. Você paga, cidadão. Você paga. E para encerrar, para encerrar, eu lamento, eu lamento que até os mortos leiloaram em Blumenau, até os mortos leiloaram. Estão leiloando cemitérios. Até disso, prefeito, não dá conta de cuidar? Pelo amor de Deus.